Já estou aqui diretamente com a câmera para mostrar para vocês Olha só para vocês observarem Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para você Qual foi o espaçamento que eu plantei entre pé e também entre linha Lembrando para vocês que era para eu ter feito o vídeo no dia que foi feito o plantio da semente Teve imprevisto aí da câmera e não teve como eu compartilhar esse plantio Mas hoje eu vou estar falando aqui passo a passo para vocês Entre pé e também entre linha E venha comigo que eu vou te falar nesse vídeo E lembrando para vocês também que hoje chegou nove dias de plantio E já está dessa forma E foi plantado a semente diretamente no solo Ok? Sempre eu gosto de estar fazendo esse plantio com a semente direto no solo Para estar evitando danos nas mudas na hora que vem do viveiro para o solo Que é a muda de pepino são bastante sensíveis E quando a gente traga do viveiro para o solo Acontece aí se o sol estiver muito forte Ter grandes percas aí de queima nas mudas de pepino E também se você tiver ali um contato com as mudas e ter um ferimento Ali também ela vai adoecer E às vezes a gente plantando dessa forma Está livre desses problemas Ok? E fica a dica para vocês E outra coisa também muito interessante Também que eu queria dizer para você Quando você for fazer o plantio com a semente direto no solo Assim que você fazer o plantio Você pode estar aí fazendo na festa de irrigação Um inseticida para estar aí evitando Cupim Outros tipos de inseto Destruir a sua semente Valeu? Olha só como dá para vocês observarem Está show de bola Esse plantio de pepino E eu vou mostrar agora passo a passo aqui O espaçamento E também o desenvolvimento Hoje tem nove dias só que foi plantada E já está top de linha E vamos para o vídeo Bem pessoal Eu já estou diretamente com a câmera Já mostrando aqui para vocês E vou falar Olha só para vocês observarem São 40 centímetros Entre pé Cada filtro desse aqui Como dá para vocês observarem Para aqui são 20 centímetros Chegando nesse daqui são 40 Olha só para vocês observarem São 40 centímetros Entre pé Para vocês entenderem Voltando aqui Como dá para vocês observarem Entre linha É de uma carreira dessa Para de cá São entre linha São 1,20m E entre pé 40 centímetros Outra coisa muito interessante Também que eu queria dizer para vocês É sobre Muitos produtores Trabalham com duas sementes Por cada cova Olha só para vocês observarem Eu trabalho diferente Eu trabalho Uma semente Por cada cova E entre pé 40 centímetros Agora eu vou dizer O porquê Qualquer planta Que você plantar ela Mais espaçosa Mais produção Você vai ter Porquê Eu falo isso E você também fica sem entender E vou falar O porquê Qualquer planta Ela precisa de Ventilação Se ela tiver uma Ventilação Adequada Você vai ter Sua planta Com mais produção Porque ela vai Entrar ali A ventilação Para ela poder Está aí tendo Sua boa sanidade Sua boa Produção Isso aí Fica a dica Para vocês Então A distância Entre pé São muito fundamentais Às vezes Nem só A adubação Que vai Fazer sua planta Produzir Às vezes Fica essa meta Aí de Espaçamento Também favorece Bastante A planta Ela mais Espaçosa Ela vai ter Mais como Entrar a Ventilação E também O enraizamento Vai desenvolver Mais E vai ter Mais produção Fica a dica Para vocês Muitos produtores Trabalham 40 centímetros E além disso Ainda mais Outra semente Por cova Olha só E aqui O que é que vai fazer A folha Do pepino Elas são Bastante largas Devido a isso Saindo dois pés Daqui De uma cova só Quando essa planta Ela tiver De 40 dias Ela já está Bastante folha E vai Impedir Que essa Ventilação Vem para Chegar Na sua planta Para ela estar Soltando Seu fruto Suficiente Então Fica a dica Para vocês A melhor opção É você estar Cada cova Uma semente Por cova E você Vai ter Uma boa Produção E depois A gente Vai vir Aqui Fazendo A adubação E também Fazendo A limpa Capinando Aqui Porque já Tem bastante Mato E outra Coisa Muito interessante Que eu falei Para vocês É quando A gente Faz Essa valetinha Olha só Para vocês Verem Onde está Aqui os pés Está limpo Sem mato Onde não Foi feita Essa valeta Para poder Colocar Essa fita De gotejo E até mesmo Fazer o plantio Vocês Dá para observar Que está limpa Não tem mato Isso aí Já vai Adiantar Bastante O serviço Porque Na hora Que fazer A adubação De base Agora Vou dar Uma mostradinha Para vocês Verem Como é Que está Olha só Lembrando Que hoje Fez Nove dias Só E já Está top De linha Valeu